Pessoal, vamos falar sobre um caso curioso de um caminhão da Polícia Rodoviária Federal, olha só, descumprindo a legislação da Polícia Rodoviária Federal, descumprindo a legislação de segurança nas estradas, hein? Essa notícia foi sugerida por Joselito e mais outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa isso, né? Essa aqui é só um exemplo, tá, gente? Porque isso, na verdade, acontece o tempo todo com um monte de coisas, né? Um caminhão, um caminhoneiro, estava usando a chamada capinha para parafusos, capa nos parafusos das rodas, tá? Essa capinha aqui, ela principalmente é bonitinha, ela protege um pouco o parafuso de ter oxidação, acho que nem protege tanto assim porque continua entrando água pela fresta, é mais bonitinha para ficar bonito realmente o caminhão, né? Só que isso é um artigo proibido. Segundo o burocrata que cagou essa regra, né? Certamente não foi subornado o suficiente, ele inventou essa ideia porque isso supostamente pode prejudicar outras pessoas, pode sair a capinha e pode atingir outras pessoas. Ele devia proibir o parafuso da roda também, porque afinal o parafuso também pode sair, pode atingir outras pessoas. Ele devia proibir a roda, ele devia proibir a estrada, por que não, né? Você sabe o que eu falo, né? A decisão de burocrata nunca é pelo motivo que ele fala que é. Sempre é por falta de suborno, faltou dar dinheiro suficiente pra ele, aí ele inventou essa coisa aí. O fato é, tem papel rabiscado em algum lugar lá do Código de Trânsito Brasileiro, das normas de trânsito do Brasil, que proíbe essa capinha de pneu, né? Beleza. A Polícia Rodoviária Federal parou um caminhão que tava com essa capinha, multou o cara e coisa e tal, tradicional. Esse é o papel do Estado. O papel do Estado é roubar dinheiro do cidadão, é pra isso que eles servem. Então, no final das contas, o cara, o caminhoneiro que tava sendo multado, porém, olhou para o caminhão da Polícia Rodoviária Federal e falou, olha só, vocês estão usando isso também. E, de fato, o caminhão da Polícia Rodoviária Federal também estava usando a tal capinha nos parafusos, exatamente como o caminhão que eles estavam multando. Aí você fala, caramba, que absurdo, a Polícia Rodoviária Federal não segue as leis. Meu amigo, você não tá entendendo essa coisa. Esse pessoal não é seu amigo, ele não é igual a você. Ele tá ali pra te oprimir, ele tá ali pra brigar com você, pra roubar seu dinheiro. Eles não estão no mesmo nível. Eles entendem que lei é pra eles roubarem outras pessoas. Não é pra, ah, não, somos todos iguais. Esse papo de que lei serve pra nós convivermos em sociedade. Isso aí é o papo que eles falam quando eles inventam essa história toda. Na prática, não é assim que funciona. Na prática, eles são eles. Você é você. Se fode aí. O governo, ele inventa esse monte de coisa pra roubar a sociedade. O governo é uma máfia que rouba a sociedade. O fato de ela rabiscar um monte de coisa em lei, falar, não, Constituição, e não sei o que lá, de tempos em tempos, mandar o pessoal ir lá apertar umas teclinhas, não, aquilinha, isso não quer dizer nada. Eles continuam sendo a mesma máquina de explorar a população. Não tem nenhum outro propósito do governo. Se o governo seguisse as próprias leis, o governo já tava preso na cadeia há muito tempo. Pode ter certeza disso. Esse pessoal, meu amigo, é tudo assim. Tudo que o governo faz, ele desrespeita a própria lei. Por exemplo, olha o artigo lá, 157. Artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa móvel. O dinheiro é uma coisa móvel. Quando você subtrai, rouba dinheiro de outra pessoa, uma coisa móvel alheia de outra pessoa, para você ou para outra pessoa, mesmo que você pegue aquilo e dê para outra pessoa, continua sendo roubo, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. E aqui o resto não interessa. Ou seja, isso daqui é exatamente a definição de roubo. Pena para isso é reclusão de 4 a 10 anos e multa. Isso é o Estado que tá dizendo. Agora, pensa o que é o imposto. O imposto é o Estado virando para você e falando, olha só, me dá esse teu dinheiro aí, porque senão eu vou te colocar na cadeia. Ou seja, ele tá fazendo o quê? Uma grave ameaça ou violência à pessoa, ou está te colocando na cadeia mesmo, subtraindo de você o dinheiro seu, que é coisa móvel, que é sua, né? Então, alheia de outra pessoa, não é do Estado, para ele ou para dar para outra pessoa. Ele pode falar, não, que eu tô pegando dinheiro de você para distribuir para os pobres, não sei o que lá. Não interessa, continua sendo roubo. Você roubar alguma coisa mediante grave ameaça ou violência é a definição de roubo. Essa regra vale para o Estado? É lógico que não. Se valesse para o Estado, ele tava na cadeia nesse momento, porque ele rouba imposto de todo mundo. Aí o pessoal técnico vai falar para você, ah, não, mas tem uma exclusão de antijuridicidade que eles falam. O que é isso? Estão dizendo assim, ah, mas se for o Estado pode. Basicamente é isso. Oh, porra, desde quando isso é lei, né? Lei é para dizer o que é certo e o que é errado. Se a própria lei tá dizendo que é errado fazer isso, não importa se eles rabiscaram no outro cantinho lá. Ah, não, mas se for o Estado pode, que, poxa, não tem lógica isso. Então, no final das contas, é isso. O Estado faz isso o tempo todo. Se o Estado fosse obedecer as regras que ele mesmo cria para você, ele tava na cadeia pela eternidade eterna. Todos os funcionários públicos estariam presos, confinados para todos sempre na cadeia. Por quê? O problema todo é isso. Se você enxergar que esse monte de papelzinho rabiscado que o Estado chama de ordenamento jurídico, isso daí é lixo. É só arma para roubar de você. Só você que tem que obedecer. Eles não. Eles estão cagando para isso. Ah, a Polícia Rodoviária Federal. E nem deve ter tirado, não. Você acha que reclamaram lá o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, tirou a coisa da porca do caminhão deles? Coisa nenhuma, pô. Continuaram usando, afinal, porra, a lei é feita para roubar você, não é lei para todas as pessoas. Como assim? Quem que inventou essa história? Lógico que não. É lei para roubar as pessoas. Não é um absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.